Hum, e aí, caiu esse vídeo do nada assim pra você, meu garoto? E você pensa, quem é esse? Esse é Jorge. Jorge Enveguião. Sim, o espírito maligno dos guitarristas, que encarna aqui no corpo de Gustavo Guerra. E eu venho aqui. Sim, meu garoto, no teu celular que você fica fuçando só vendo besteira, meu garoto. E aparece quem? Jorge. Jorge para lhe salvar. Para você adquirir, sim, meu garoto, Jorge precisa do din-din também. E você precisa melhorar para você ganhar din-din também com a guitarra? Você não quer isso? Então adquira já o curso de Shred Patterns. Para você melhorar os seus padrões, o seu vocabulário, a sua técnica feroz. E você precisa de conhecimentos básicos, os melhores Shred Patterns. Sim, meu garoto. Porque a gatinha está te olhando e você quer impressionar. E para impressionar, você precisa ter Shred Patterns. Porque elas querem tucu-tucu.